O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, autorizou a abertura de inquérito para investigar a relação do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Souza, o Pesão, com a construtora Odebrecht. A instauração do inquérito no STJ foi requerida pelo Ministério Público Federal, após os depoimentos dos executivos da construtora, no acordo de delação premiada homologado pelo STF. Com base nos indícios reunidos a partir da delação premiada, o Ministério Público Federal afirma que Pesão teria recebido valores indevidamente para utilizar na campanha eleitoral de 2014, o que configuraria crime de corrupção.